O jornalismo há muito tempo deixou de ser uma fonte de informação muito menos neutra e objetiva, como muitos querem, ou imparcial. Na verdade, o jornalismo cada vez mais se mostra como uma arma na luta pelo poder. Isso foi visto de uma forma muito clara e explícita em 2002, quando os donos das imprensas de comunicação se articularam para derrubar o então presidente da Venezuela, Lugo Chávez. Depois a mesma coisa aconteceu no Paraguai, com a queda do presidente Fernando Lugo. Depois na Venezuela, na Honduras, com a queda de Manuel Zelaya. E finalmente no Brasil. Nós vimos a participação na imprensa no golpe para provocar o impeachment de Dilma Rousseff. E tudo o que aconteceu. A gente viu a parcialidade da cobertura, a gente viu como a mídia se comportava muito mais como alguém interessado num determinado desfecho do que como alguém interessado em dar informação independente, autônoma, objetivo e imparcial. E isso se consagra agora nos Estados Unidos com o debate que o Trump mantém a respeito da suposta fake news, as notícias falsas. Tudo isso cria um quadro muito complexo, muito importante e também preocupante sobre o papel que tem o jornalismo no mundo contemporâneo, particularmente nas grandes batalhas da informação e desinformação. Isso aí vai ser alvo de um debate que nós vamos fazer no Tuca Arena, vai envolver jornalistas de toda a América Latina, um debate extremamente importante sobre mídia hegemônica e contra hegemônica e aquilo que está acontecendo do ponto de vista da democracia. O jornalismo hoje é uma ameaça ou é uma contribuição para a democracia? Essa é a questão que nós vamos, no fundo, debater. Legenda Adriana Zanotto